Oi gente, hoje eu quero falar com vocês sobre o biólogo Henrique, um amigo meu, que é youtuber também e que a gente conheceu inclusive através do YouTube, o canal dele, Biólogo Henrique e o Biólogo das Cobras, e acabamos fazendo programação ao vivo algumas vezes, e ele está candidato pela rede a vereador em Macaé, no Rio de Janeiro, o número dele é 1809, e eu vou falar nesse vídeo porque eu entendo que eleger o biólogo Henrique é uma coisa importante especialmente para o momento histórico em que nós vivemos, o momento histórico atual, e eu como sou historiador, embora tenha feito mestrado em História Política, com ênfase em Ciência Política, o meu doutorado em Saúde Pública, a questão do momento histórico é realmente muito importante, muito importante. Percebam, uma determinada corrente política, e vocês sabem de quem eu estou falando, transformou o negacionismo científico em uma estratégia política. Passou a negar mudança climática, passou a negar teoria da evolução, passou a negar, inclusive durante a pandemia, negou a importância das vacinas e da importância da vacinação. E isso tudo cobrou um preço. E nós precisamos cada vez mais fortalecer a política com pessoas comprometidas com a ciência, comprometidas com o conhecimento científico. E não é só porque o biólogo Henrique tem formação em ciências naturais, o que já é uma coisa boa, e já torna ele diferente da maioria dos políticos, que não tem formação científica. Não são pessoas predominantemente letradas em ciência. Isso já é uma coisa boa. Mas além de ter formação, ele tem algo mais importante. A combinação da formação com compromisso. Compromisso com a ciência. Aliás, como está escrito no canal dele, o canal é voltado para a área da defesa da ciência, combate à pseudociência, defesa do profissional biólogo, do meio ambiente, da preservação da natureza, educação ambiental, zoologia, ecologia, biologia das serpentes e cultura nerd. Apresenta, explica e aborda o tema animal de maneira divertida e descontraída sobre cobras do mundo, outras serpentes brasileiras e demais animais peçonhentos. Fala de saúde pública, importância médica, além de curiosidade da fauna silvestre. O biólogo Henrique é especialista em comportamento predatório. Nosso Leônidas é o rei da balbúrdia, o líder dos reptilianos de Esparta, a balbúrdia da ciência. Ele é um defensor, não só da divulgação científica, mas ele é um defensor do conhecimento científico. E nós estamos vivendo num momento histórico, e isso para mim é inquestionável, que a ciência, o conhecimento científico e pessoas com compromisso com a metodologia científica estarem na política, é fundamental. É fundamental. Eu vou contar para vocês uma história que envolve o biólogo Henrique e a relação dele comigo, porque em um determinado momento, ele contou para mim que ele queria ajudar o meu canal. E ele me deu uma série de dicas, e algumas eu consegui absorver, outras ainda não, mas aí ele foi me ajudando a crescer o canal aqui, a nova máquina do tempo. E nessas conversas ele disse para mim que, sabe, André, por que é tão importante ajudar a fazer crescer o seu canal? Porque você é um cara com compromisso com a ciência. Você é uma pessoa com compromisso com as ciências sociais, mas com a ciência de uma forma mais ampla. Você defende o conhecimento científico. Você defende que o conhecimento científico, ele deve ser um instrumento para orientar a política pública, para orientar a nossa ação. É um bom parâmetro para a gente levar isso em conta e é fundamental. E nós estamos vivendo, gente, vocês sabem disso. Pessoas que acompanham sabem. São Paulo recentemente foi declarado o ar mais poluído do mundo. São Paulo, uma cidade brasileira gigantesca e que está com ar extremamente poluído. Nós estamos claramente tendo eventos extremos do clima, como tivemos no sul do país há não muito tempo atrás. As enchentes no sul do país relacionadas com aquecimento global. E, paralelamente a isso, nós tivemos um governo passado que colocou o ministro das Relações Exteriores que dizia que aquecimento global e mudança climática não existe. que a invenção negando essa realidade tão presente em nossas vidas. Nós tivemos um governo passado que negou e questionou a importância das vacinas, da vacinação. Quando as vacinas, elas simbolizam uma gigantesca conquista da ciência que preserva e preserva a vida humana. Mas o biólogo Henrique, ele também vai estar lutando, e é por isso que é tão importante eleger uma pessoa como ele, ele vai estar lutando também pela preservação da vida animal. Se você viu queimadas na Amazônia e ficou horrorizado, se você viu queimadas e ficou horrorizado em geral, com a destruição terrível da flora, da fauna e da flora, brasileira, se você fica horrorizado com isso, você tem que transformar essa indignação, isso, esse movimento, essa dor em ação política, fortalecendo candidaturas como a candidatura do biólogo Henrique. Eu repeti o número, 18, 0, 90. E eu estou fazendo isso, não é só porque ele é meu amigo, não. Ele é meu amigo. Inclusive, assim como o biólogo Henrique, o Carlito Neto, o Rony Telles, que eu estou fazendo vídeos sobre isso, né, todos os candidatos agora, o jantar deles está garantido aqui em Salvador. Se eles estiverem por aqui, é só avisar que a gente ajeita. Mas não é só porque ele é meu amigo. É porque ele é um amigo da natureza. É porque ele é um amigo da ciência. É porque ele é um amigo do conhecimento científico. É porque ele vai enfrentar os negacionistas. É porque ele vai enfrentar aqueles que não ligam para as queimadas. Ele vai enfrentar aqueles que passam pano para aquele que, quando foi avisado das queimadas, demitiu aquele que trazia a mensagem, em vez de se importar com o que estava acontecendo na Amazônia. Esses passadores de pano para negacionismo e para não prestar atenção na destruição da nossa fauna e da nossa flora, esses o biólogo Henrique vai enfrentar. Esses o biólogo Henrique vai lutar contra o que eles estão fazendo. E vai tentar conscientizar o maior número de pessoas que for possível que se tem uma coisa que é um dever nosso para com nossos semelhantes e para com o nosso planeta, é preservar, é cuidar dele. Quando uma pessoa está doente, a gente cuida dela. Quando uma pessoa está passando muito mal, a gente leva ela para a unidade de saúde, para o hospital, para a emergência. E profissionais qualificados, que estudaram anos, vão lá tentar fazer aquela pessoa ficar saudável, sobreviver, viver mais. O nosso planeta está doente. E sabe quem adoeceu o nosso planeta? Nós. Nós mesmos adoecemos, em grande medida, o nosso planeta. Com nossa poluição, com nossos gases carbônicos e com tudo mais que nós estamos lançando no meio ambiente. Nós estamos adoecendo o planeta Terra. E sabe quais são as pessoas mais qualificadas para cuidar do nosso planeta nesse momento? São as pessoas que reúnem conhecimento científico com compromisso de luta pelo meio ambiente, de luta pela ecologia, de luta pela proteção e preservação ambiental. Pessoas como o biólogo Henrique. Eu torço muito que vocês divulguem esse vídeo e ajudem que o vídeo chegue a mais pessoas para que a candidatura do biólogo Henrique seja fortalecida e ele seja eleito. E eu falo isso não só porque ele é meu amigo, mas porque ele é amigo da ciência, da ecologia, do meio ambiente e do planeta Terra. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Se quiser ajudar a gente, tem mais informações no comentário fixado. Um abração.